Música Vacinado, Galvão quebra protocolo para tocar Caio na volta à TV Música Vacinado contra a Covid, Galvão Bueno decidiu quebrar protocolo para tocar Caio Ribeiro no esporte espetacular na manhã deste domingo 11 na Globo O narrador de futebol voltou aos estúdios Globo após 14 meses, afastado como medida de prevenção por causa da pandemia e cumprimentou o colega com um soquinho Caio, eu tô louco pra ir aí até te dar um abraço, declarou Galvão Eu também amigo, disse o ex-jogador de futebol Vamos quebrar o protocolo, pelo menos aqui Disse o locutor dando um soquinho no colega que correspondeu com o punho fechado Muito bom ter você de volta, comemorou o ex-atleta Música 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 Música